Eu não tô nem por aqui não, eu tô sem o carro, eu tô no campo do moto com o passarinho. Liga pra seu nonato, vê se ele tem uma chupeta no carro. Se eu chegar cedo eu vou te ligar pra mim aí, viu? Porra, vai ter que o bicho falar pra ele que esse caralho vai dar prego. O pato tá bom. Bota aqui no YouTube, meu amigo, é mil avisos, é rapidinho, mas se tu botar aqui ele é cantador. Bota ele, é, é. É. Pra capela, né? É doido, bicho. No YouTube é mais de um bilhão de criadores, pessoal de Curió.